Tá ouvindo? Você não estava ouvindo? Oi! Tá ouvindo? Você não estava ouvindo. Eu tava tentando tomar banho aqui no escuro, mas tem como não. O que era aquele barulho? O que? O que era aquele barulho? Um barulho, sei lá, tof tof. Sei lá, derrubeu o shampoo aqui só. Não, mas não foi. Esse barulho tava fazendo um barulho muito estranho. Parecia que tinha um extraterrestre na cal. Assim, ó. Hã? Barulho assim? Não, era o barulho de bater em vidro, sei lá o que que era, mano. Ai, que mané. Para, Yuri. Para, para, para. Raja, você poderia largar o seu namorado e me dar uma chance? 1,93 de altura, 20 CE. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, hein? Nossa, meu Deus do céu, filho. Tá bom, meu Deus do céu. Tô segurando o botão muito tenso. Meu Deus. Eu não desmento isso, mano. Como que eu morri pro cara com essa doce de... Já tentei, mano. Não, não é porque tá me esperando. Cara, corta meu rosto. Falei que tava boas. Na terra. Isso, cara. Eu tinha que ser sua filha. O que eu quero... Eu tô seguindo assim, tá lá, pô. Boa. Meu Deus, cara. Eu não sei o que que ela fez. Tem uma dança como essa. De frente ela me deixou louca. De frente ela me deixa louca. Basta ela me fascina. Eu nunca vi ninguém dançar como essa. Boa. Tem três? Falta o três. Uai. Por que o três não foi, será? O que? Superior na direita Mas é meio direita, é aqui Superior na direita Só se for superior na esquerda Mas não tem nada aqui na esquerda Mais burro que o Yuri Caralho, mano, ele me chamou de muito burra mesmo Muito burra mesmo Falta um 3, mas eu já vou Ai, acho que tem um bicho aqui Caramba, Thiago Que cara é Thiago o nome dele Que ódio Você tá sem internet? Sem energia? Calma aí, calma aí Eu tô com uma dor no meu piercing do umbigo, troca Parece que, nossa, parece que Quem tá falando aí? Arregaçando O que você tá gritando? Vai embora O que você tá fazendo, Yuri? Hoje é quarta-feira, né, gente? Amanhã é quinta, certo? Acho que é isso mesmo O que você quer comigo? O que você tá gritando, Yuri? Um bicho ali O que bicho, Yuri? Sei lá Nem se ele quiser Se vai entrar um bicho aí O que o bicho vai querer fazer em sua casa? O que você tá gritando comigo, Yuri? É só pensar um pouco O que o bicho vai querer aí? Aí, Fih Eita porra Esses botecos dão muito dano, mano E juntou todos os botecos aqui pra me fuder Como? Como isso é possível, Yuri? Eu ganhei um Eu ganhei dois Tem mais um Eu tô sendo abduzido Mano, como que eu morri, véi? Só me explica isso Ah Uma pessoa que não era bote Dentre 200 mil pessoas Porra, véi Traca de dinheiro Eu trago um cara do pão Tem mano que rebola E liga até batom É, não O Murilo falou O Murilo falou assim Ô, Yuri Porra, você tem que ver ontem Falei o que, Doc? Minha internet Fui dormi bolado Porra O tio, o senhor tava babando Tanto gato Parecia até que ele tinha Intimidade com ele Me tirou O que ele tava falando Isso aí era o Astro Seu fudido Ele só ficou jogando Porra de aposta, cara Os caras tão se divertindo aí Tu sei que é só o cara Que se ele dá pra um Minha trilha, rapaz Lógico que é Os caras rindo aí Ai, tô babando Que eu não tenho pra, mano Porque eu nem fiquei trocando Muita ideia, tá Seu fudido O pé de olho 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 Eu tenho medo Dos caras Tem medo O tio, você vai fazer Manda trevo Segue mais aí, troca Cadê o Utsu, o Dog? Que Utsu, troca O Utsu me alagou, cara O Utsu foi pro fluxo O Utsu? O Utsu sugou o hype inteiro Do Elgato Agora abandonou ele, troca É assim que eu acho Caralho Não, não sugou o hype não, pô Nossa, essa é a minha Não sugou o hype não, noi Quem que sugou o seu hype, gato? Fala pra noi No tempo dos passados Tá cruz Tá cruz Sugou, noi? Sugou o meu também Sugou o teu ou foi, tio-san? O teu, seu, tio-san? Caralho Por isso que a galera Não te conhece ainda, tio-san Levou todo o hype que eu tinha O da Cruz sugou o hype do gato Saiu fora, troca Foi sugou o hype do playhard Saiu fora Caralho E virou tiktok Era estratégia dentro do começo É isso, troca Tem que investir Da Cruz investiu bem Catou a torcida do gato Da laude Agora vai montar uma org Org do sexo Eita Ô, Dedé Rapaz, você vai morrer não Foi, peguei e morreu Só o caralho aqui, negão Já ouviu falar da org do sexo? Qual que é a org do sexo? Qual que é, chata? É a org do sexo? Será que existe? Será que tem aí, mano? Ah, eu já ouvi uns boatos aí De... Ah, mas não sei não Vai soltando aí, dog O que tu sabe Ninguém vai divulgar, não Não, luz não, troca Tá louco? Tô, dá pra lutar Tá mudada, pô Os grandes nunca foi uma org do sexo Ou já foi, gato? Já É eu que comia Caralho, acabei caindo Puta merda 25 Quer voltar, gatinho? Quero voltar, 25 Vou te salvar agora, gato Não, na época do Maumau era a org do sexo, gato Na época do Maumau... Puta merda Na época do Maumau, todo dia que eu chegava na casa tinha uma mulher diferente Mas que que é isso, gente? E eu falava que era proibido fazer orgia na casa, mano E o Maumau não ligava pra nada Salvei, gato, salvei Caralho, já salvou, mano Obrigado O tio Sam vai anotar, tio Sam O tio Sam, vou anotar aqui, ó Devo dois rebantar pro tio Sam, tá anotado Hein? Eu chegava lá na casa, um monte de mulher, eu falava Que isso, Maumau? E ele falava Gostosinho, família Não, cara Não, cara Eu falei Não, leva a sério Para de fazer seu jogão Ele Gostosinho, meu Ó, patrão Deixa a gente se divertir, meu Aquele dele era o Nazareno Meu, Maumau era complicado, cara Maumau O Maumau tá complicado nisso Maumau, o cara tava com aquele carro azul dele Tio Sam, sabe aquela subida do condomínio, né? Metia 250 E a multa chegava Teve mês de pagar Cara, teve mês de pagar na GH, sei lá 30 mil reais de multa Ô, louco, gato É por isso que quando vocês pedem GH de influência Eu já fico como? Já que você chega gelado Eu já fico como?